A primeira vez que eu vi Tereza, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. E quando eu vi Tereza de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram dez anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. O Espírito de Deus voltou.